Olá amigo, minha amiga, estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. Minha dica hoje é bem caseira e totalmente diferente. Você já viu falar em leite de batata doce? Nunca? Ah, mas dá para fazer um leite muito saudável. Aliás, essa batata doce aqui, a branca, ela tem um índice glicêmico mais baixo. Então, se você encontrar, sempre essa é melhor. Então, o que você vai usar? Eu peguei duas batatas doces dessa, está cortada aqui, crua, vou pôr no litificador. Eu coloquei aqui meia colherinha de café de sal, só meia colher de café de sal, só para dar uma quebrada. E uma colher bem cheia de adoçante, forno e fogão. Quem quiser colocar açúcar, tudo bem, mas a nossa proposta aqui é fazer um leite mais saudável. Quem faz academia, esse leite é maravilhoso. Quem tem intolerância à lactose, esse leite é muito nutritivo, é maravilhoso também. Então, vou colocar aqui no litificador, ó. Vou vir aqui com um litro de água filtrada. Vamos bater isso aqui, ó. Facinho, facinho, né? Pois é, gente. Eu fiz no programa anterior aquele suco de batata e acon e maracujá casca para diabetes. Agora, esse leitinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que fica a textura. Esse leite depois tem que ferver. Aqui eu não vou ferver, tá? Para o nosso tempo, ó. Olha como fica esse leite, ó. Deixa eu pôr aqui um pouco, aqui, ó. É legal você ferver. Ele depois de pronto, o máximo que ele aguenta é dois dias. Com esse aqui, você pode preparar todos os seus alimentos que você prepara com leite. E pode tomar ele até puro para fazer vitaminas também. Quem pratica atividade física, quer ir para a academia para ganhar massa muscular, fazer uma vitamina com esse leite e banana e uma colher de aveia, além de dar muita energia, aumenta a massa muscular. Mas eu vou experimentar ele cru, assim, para ver como é que fica. Eu já experimentei ele sempre depois de fervido. Eu vou contar para vocês. Gente, não é que fica bom? Ele cru, é? É verdade. Fica muito gostoso. Porque até o leite de vaca, ele não tem aquele leve sabor adocicado com um pouquinho de sal? Pois é, então fica com aquele leve sabor e não lembra a batata de jeito nenhum. Então, põe esse leite aí na sua alimentação, no seu dia a dia, que é muito melhor do que leite de vaca. Se você quer entrar em contato com a gente, qualquer informação, de qualquer tratamento, qualquer dúvida, de qualquer lugar do país, do Brasil, né, do país, liga para a gente, 011-2950-2304, 011-2950-2304. Se quiser mandar uma mensagem, pode mandar uma mensagem de qualquer lugar, sem gastar nada. É 011-99162-9753, 99162-9753. Espero que vocês tenham gostado. Você esperava por essa? Tenho certeza que não. Ninguém nunca ensinou a fazer leite de batata doce. Experimenta. Saúde! 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 Tchau.